Neste vídeo, eu vou te ensinar a criar um botão de download de arquivos usando o Elementor. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela, do Descomplicando Sites. E antes de ir para o tutorial, vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo, que ajuda demais o canal a crescer, e para você se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Tá bom? Então é isso, vamos lá para a tela do meu computador agora. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui nessa página de captura que eu ensinei a criar no canal, porque eu vou usar ela como exemplo para o nosso tutorial. Esses dias me perguntaram lá no Instagram, como que faria para a pessoa já fazer um download assim, que ela preencher um formulário aqui de captura, por exemplo. E eu recomendo que você não faça isso, não procure configurar alguma coisa para a pessoa já preencher aqui, já fazer o download, porque aí você não conseguiria ter uma métrica de se a pessoa realmente foi convertida ali, né? Geralmente a gente faz página de captura e a gente usa anúncio para isso e tudo mais, e para isso é melhor a gente ter uma página de obrigado. Nesse vídeo que eu ensinei a criar essa página de captura, eu já ensinei a criar junto a página de obrigado, que é essa daqui, que é uma página para onde a pessoa é redirecionada depois que ela faz o download. Isso serve para que principalmente a gente consiga instalar um pixel de conversão aqui, para a gente poder medir quantas pessoas chegaram até aqui, ou seja, quantas pessoas realmente preencheram lá os dados, tá? E aí quando for acontecer isso, quando você for entregar um e-book através de uma página de captura, é melhor que você coloque um botão aqui na página de obrigado para a pessoa fazer o download. E eu vou te ensinar a criar esse botão só com o Elementor, para fazer com que a pessoa clique aqui, né, e já faça o download, tá? Eu estou aqui na página de obrigado, pode ser qualquer página que você queira, tá? Você vai vir aqui no seu editor do Elementor. Vou duplicar esse botão aqui só para a gente já aproveitar ele. Aí você vai subir aqui no seu WordPress, né, no seu site, o arquivo, o arquivo que você quer que a pessoa baixe, né, se for um arquivo de PDF, se for um arquivo de imagem, de vídeo, o que for, né? Você vai subir ele aqui, vai vir aqui em mídia, biblioteca, vai arrastar o arquivo para cá. Eu vou usar um arquivo de imagem aqui como exemplo, mas tanto faz, tá? Se for um arquivo de PDF, vai ser a mesma coisa. Sempre que você upa um arquivo aqui no site, ele gera esse URL aqui, que é o URL do arquivo. Tá vendo? Se você copiar esse link e acessar, você vai ter acesso ao arquivo, tá? Então, você vai copiar esse URL. Vai vir aqui no botão, aí aqui na parte de link do botão, cê vai colocar ele. Se você fizer só assim, quando a pessoa apertar, ela vai ser só apresentada que é o arquivo, né? Se você colocar, por exemplo, clicar aqui e colocar pra abrir uma nova janela, ela vai ser direcionada pra uma nova janela. Mas pra ela fazer o download direto, assim que ela clicar, cê tem que primeiro desativar essa redirecionamento, né? De abrir uma nova janela, se não se eu tiver ativo, e colocar aqui o atributo personalizado. Então, assim, a gente vai colocar o atributo download. Que aí a gente coloca aqui. Que aí, se a pessoa clicar, ela vai conseguir baixar. Do modo que está aqui, ela ainda não está conseguindo, tá vendo? Ela está sendo redirecionada. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção no seguinte. Tá vendo que aqui no meu site, na URL dele aqui, eu tenho um S? Significa que eu tenho um SSL instalado, né? Que é esse cadeadinho aqui. Essa imagem que eu peguei, ou na hora que eu fui pegar o link dela aqui, ela está sem o S. Tá vendo? Provavelmente o site não converteu todas as imagens com um SSL. Então, se eu tenho um site com SSL aqui, né? Ou seja, com S aqui no link. E eu coloquei uma imagem com link aqui sem o S, ele não consegue fazer o download. Então, eu preciso colocar certinho aqui. Tá vendo? Se não tiver o S no seu, aí não precisa. Mas se tiver, precisa. O ideal é que tenha, tá? Porque esse daqui é um requisito de segurança. Inclusive, se você não tiver, depois o Google bloqueia o seu domínio. Tá? Tem vídeo, se não é, colocar esse cadeadinho aqui no site. Enfim, aí você coloca o S aqui, né? Certifica que o S está aqui, certinho. Aí sim, quando a gente clicar, aí vai fazer o download. Tá vendo? Se você quiser que, ao fazer o download, o nome aqui do arquivo, ele seja um nome específico que você quiser, você pode, na frente desse download, fazer assim, ó. Pressionar a tecla Alt, digitar 124, que aí vai aparecer essa barrinha em pé, que a gente chama de pipe. Tá vendo? Não é. Ó, presta atenção, não é essa barrinha aqui deitada de lado, tá? É o pipe. Aqui no Windows, por exemplo, cê consegue pressionar na tecla Alt e digitando 124, tá? Por exemplo, eu vou dar o nome de, vamos lá, ebook, ebook Nile Pro, que é o nome aqui, fictício do curso, né? Aí vou clicar aqui em atualizar, ó, aí se a pessoa clicar aqui, tá vendo? Vai baixar, vai fazer o download aqui do arquivo com exatamente o nome que a gente colocou. Beleza? Assim que você faz esse botão aqui de download com Elementor, tem vídeo aqui no canal, inclusive, ensinando a configurar um evento de conversão do Facebook pra botão. Então, se você quiser assistir esse vídeo, também vou deixar no caixa pra você, que aí você consegue, na hora da campanha, medir mais essa conversão, ver se a pessoa tá clicando aqui pra fazer o download. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e me segue nas minhas redes sociais. Um abraço, até a próxima, tchau!